Fátima Bernardes destrói a árvore ao vivo no encontro, implora por ajuda e choca, cuidado, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. A apresentadora desmontou a árvore por conta do dia de reis. O retorno de Fátima Bernardes no encontro, da Globo, foi um dos momentos mais aguardados pelos telespectadores. A apresentadora ficou afastada das gravações devido a sua recuperação de um câncer útero por cerca de um mês. Nesta quarta-feira, 6, a apresentadora iniciou o programa falando sobre o dia de reis, que visa a celebração crista em que os três reis magos visitaram o menino Jesus por conta de seu nascimento. Além disso, a data é famosa por ser o momento de desmontar a árvore de Natal. Fátima Bernardes não poderia ficar de fora da tradição e desmontou o enfeite ao vivo e começou tirando as palavras de sua decoração. A primeira foi a família. Durante a fala, reportagens antigas sobre parentes começaram a ser transmitidas. Ou você conviveu mais intensamente com a família ou teve uma distância pois não podiam se ver. Logo em seguida, ela falou sobre os abraços. Além disso, Fátima Bernardes falou sobre os profissionais da saúde, das queimadas no Pantanal, casamentos, vacina e outros. A apresentadora ainda brincou sobre o fato de não ter ajuda para desmontar sua árvore em casa. No dia de montar todo mundo ajuda, no dia 6 todo mundo some.